Música Mas naquele dia as coisas aconteceram de um jeito tão diferente, tão ao contrário, tão de cabeça pra baixo. Olá famílias e alunos, essa é a hora do aluno de agosto. Bora participar? Conta aí pra gente, o que você faria se de repente o mundo ficasse de cabeça para baixo? Para participar, basta postar um vídeo de até 30 segundos lá no nosso Instagram, com a hashtag Saberes em Casa. A gente se vê! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson e esse é o programa Saberes em Casa para a Eja do Ciclo 2. Mas eu espero que todos e todas estejam muito bem, estejam se cuidando, eu estou me cuidando. Uso máscara, uso álcool gel e você também. Eu estou tirando a minha máscara aqui porque eu estou gravando o programa pra vocês e eu estou num ambiente isolado. Mas lembre-se sempre, usar a máscara e o álcool gel, ok? O que você achou do nosso último programa? Vocês estão lembrados aí como é que foi o assunto que nós abordamos? Você sabia que dependendo do lugar do Brasil, o mesmo objeto recebe nomes diferentes? Vocês lembram? Mandioca, abacaxeira, epim. Realmente muito legal. Em algumas regiões se fala de um jeito, em outras regiões se fala de outro jeito. Esse encontro de palavras só tem nos mostrado quanto nós somos diferentes e como isso é importante e precisa ser valorizado. A comida típica, o vocabulário e tantas outras coisas aí que a nossa rica cultura nos proporciona. Não é verdade? Eu tenho certeza que você tem muito conhecimento sobre isso também. Sabe outra coisa que acaba sendo muito peculiar e trazendo muitas características locais? Olha só, características locais. Os jornais, dependendo da cidade, dependendo do estado, do país que você for, você vai encontrar características muito específicas nestes meios de comunicação. mas existem algumas curiosidades e colunas do jornal que nós estamos falando que acabam sendo muito comuns em todos eles. O setor de classificados, as manchetes na capa, o espaço com jogos, as cruzadinhas, por exemplo, charadas, sudoku, enfim. Essas coisas são comuns em vários jornais. Mas existe um que praticamente está presente em quase todos os jornais. Não só no Brasil, mas em diversos jornais do mundo. Você já ouviu falar nas charges? É, charges. Eu acho que você já ouviu falar. Olha, pode ser até que você não conheça com este nome, ok? Mas pode ser que quando eu descrever aqui para você, você vai facilitar aí. Veja só. O que é uma charge? Segundo o dicionário, a charge é um desenho humorístico. Um desenho humorístico com ou sem legenda ou balão, geralmente vinculado pela imprensa e tendo por tema algum conhecimento atual. Olha que legal. É uma maneira de colocar uma notícia aí, né? Uma crítica. Que comporta crítica, focaliza por meio de caricatura, uma ou mais personagens envolvidas, né? A caricatura, o carto, é muito interessante. Eu acho que você já deve ter visto aquelas tirinhas, né? Trazendo aí alguns assuntos muito atuais, mas de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais engraçada. Isso é a charge, né? Isto é a charge. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre este assunto. O que é um desenho humorístico com ou sem legenda ou não? A CIDADE NO BRASIL Uma das primeiras charges que se tem registro no Brasil Foi publicada em 1844 No Folhetim, a Lanterna Mágica Lá no Rio de Janeiro, 1844 Lanterna Mágica no Rio de Janeiro Folhetim Folhetim, sim Você sabe o que é um folhetim? Pois é, vamos aprender mais uma palavra e o seu significado Um folhetim é um informativo muito parecido com um jornal Mas também pode ser um romance Pode ser uma novela Publicados em periódicos Esses periódicos do que eu falo Se referem às revistas e jornais Porque eles saem de período em período Como a gente vai ver aí na foto Prestem bem atenção nessa foto Não é? No início do século passado As charges Elas passaram a aparecer em jornais Em revistas, panfletos Mas sempre Tendo como premissa Um olhar questionador Questionando os assuntos daquela atualidade Ok? Vou mostrar aí para vocês mais duas fotos de charges Para vocês começarem a entender do que nós estamos falando Como nós dissemos As charges As charges Sempre irão abordar temas da atualidade Ok? Então dependendo da época Dependendo do lugar As charges vão ter um foco Vai ser aquele assunto do momento Que todo mundo está conversando Atualmente Que temas você acha que estão servindo de inspiração Para os chargistas O que são os chargistas? Os chargistas São os desenhistas de charges Ok? Quais temas da atualidade Vocês acham que seria interessante para eles? Hã? Política? Pandemia? Crise econômica? Na verdade Todos os assuntos Nos renderiam boas charges Mas sabemos que sempre E dependendo do momento em que estamos vivendo Este será o assunto Ok? Por exemplo Hoje Acho que um dos maiores assuntos Que todo mundo conversa o tempo todo É sobre a pandemia Esse seria um Esse é um tema muito interessante para uma charge Com certeza Todos os assuntos Que eu trouxe hoje para vocês Nesses exemplos Nos renderiam boas charges A pandemia A política A crise econômica Mas atualmente Um dos temas Que mais tem aparecido Aí pelas charges Dos periódicos Dos jornais Das revistas São as questões ambientais Sabia disso? E mesmo que você Ainda não tenha estudado Esse assunto Com o seu professor As questões ambientais Dá para saber Que tem alguma coisa Fora do eixo Né? Apenas olhando As alterações de temperatura Já percebeu? Né? Como tem Como está Tudo muito diferente Né? Nos últimos dois meses Nós estamos percebendo Grandes alterações climáticas Do planeta Né? Eu estou percebendo bastante Vocês estão percebendo também? Muitas vezes Nós saímos de casa Bem cedinho Né? Para trabalhar E está um frio Né? Está muito frio E aí durante o passar do dia Já temos que tirar a blusa de frio Por quê? Porque já está calor Está esquenta demais Né? Perceberam? Também É... Vocês perceberam também Que há muito tempo Não chove em São Paulo? Pois é Né? Quando está calor Está seco O frio também Não é um frio úmido Complicado Né? Comportamento E relacionamentos Também Aparecem Em nossas charges Tá? Não é só Notícias da atualidade Observem essas imagens aí Pois é Então Não é só As questões políticas As questões do meio ambiente Né? As preocupações Da população Mas essas questões De relacionamento Também aparecem Nas charges Pois é pessoal Hoje falamos bastante Sobre charge Né? E a importância disso Para os meios de comunicação E como arte E agora eu quero lançar Um desafio Para você O desafio 1 é Escolha um assunto E tente fazer Uma charge Não fique preocupado Com o seu desenho Tá? Lembra? Charge é aquela tirinha Com desenho Ou aquela imagem Né? Então como é que você vai fazer? Pense no assunto primeiro E depois Planeje aí o desenho E a parte escrita Que vai ser no balãozinho Como se Aquele personagem Tivesse falando Né? Algo em relação Aquele desenho E o segundo desafio Compartilhe conosco A sua charge Pelo e-mail Ejadoep .guarulhos Arroba Gmail Ok? Ou peça Ajuda para o seu Professor Ou professora Ou para o seu Coordenador Coordenador aí Da sua escola Para nos enviar Por aqui Tá? A sua participação É muito importante A sua produção também Eu quero mostrar A sua produção Aqui nos próximos programas Assim como fez As nossas alunas queridas Da EPG Amadeu Pereira Lima Vamos apreciar aí O desenho Destas meninas maravilhosas Andressa Pereira da Silva Assistiu o nosso programa Lá atrás Onde nós falamos De autorretrato Estão lembrados? O programa que nós falamos De autorretrato Ela se inspirou E construiu aí A sua arte Parabéns Andressa E a nossa outra Queridíssima aluna Do ciclo 2 Também A Maria José da Silva Nascimento Que também Inspirada no tema Autorretrato Enviou a sua arte Vamos observar aí Parabéns Maria José Muito lindo Muito bom É isso mesmo Esses desenhos Estão fantásticos E aí Até convido Vocês duas Quando quiserem Podem enviar Também um vídeo Nos contando A experiência De como foi fazer O seu autorretrato Assistir o programa Aí me inspirei Que tal Vou lançar Esse desafio Para vocês duas Estou aguardando Os vídeos Pessoal Por enquanto É só Obrigado Por você Ter estado Com a gente Até agora E aguardem O nosso próximo programa Grande abraço Se cuidem E até lá Tchau